Isso é conforto de patrão, nós tá na condição Pode marolar, forgar e gastar, porque nós tem um cifrão Isso é conforto de patrão, nós tá na condição Não importa de onde vem, o que nós quer, nós terão Isso é conforto de patrão, nós tá na condição Conforto de patrão Sente o conforto do Hyundai, calma que nós tá passando Tipo teto solar boladão, com as rodas cromadas e o som estralando As navias estacionando, na potência do Camaro Moto limitada, modelo importado O bonde tá preparado, na visão um Juliette E no pulso um Rolex, no pescoço a carte E E no pé um Air Max As novinhas se encantam, se impressionam no estilo Em cima do jet ski, tira de giro e ainda ganha sorriso A bandida mais linda do bonde caiu na minha lab e agora é minha Um sorriso encantador, dos olhos claro daquela loirinha E se hoje tem balada, vou convocar a rapa toda A área VIP tá montada, quero ver as cachorras loucas Que elas descem até o cheiro, desse jeito me fascina Pra ficar mais gostosinho, traz bebida pras meninas Traz quatro damas de vermelho, pra eu ficar daquele jeito Traz logo os Red Bull no molde, prateado coberto de gelo Ostentação é pra quem pode, quem não pode se sacode Pra fechar com chave de ouro, nós joga dinheiro lá do camarote Sabe por quê? Isso é conforto de patrão Nós tá na condição, pode marolar, forgar e gastar Porque nós tem um cifrão Isso é conforto de patrão Nós tá na condição Não importa de onde vem O que nós quer, nós tem na mão Isso é conforto de patrão Nós tá na condição Pode marolar, forgar e gastar Porque nós tem um cifrão Isso é conforto de patrão Nós tá na condição Não importa de onde vem O que nós quer, nós tem na mão